Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Dia 4 de agosto, um dia muito importante para mim e para a agropecuária Mata Branca. Hoje nós vamos mostrar para vocês a máquina que nós adquirimos, que se chama Cata Capim, que é uma máquina que vai se encaixar perfeitamente bem no nosso sistema ILF Mata Branca, onde a gente trabalha organizando as culturas todas em linhas, seja da palma, da pornunça, da glicídia. E dentro desse conceito também nós colocamos o capim maçai nas ruas. A ideia é que a gente faça constantemente colheita desse capim nas ruas do sistema ILF Mata Branca, que vocês já viram várias vezes, eu indico a vocês analisarem aqui essa playlist, tá? Que vai ter lá todos os vídeos que eu falo sobre o sistema, gente. E hoje chegou o momento, pessoal, para a gente mostrar esse equipamento que nós compramos, que ele vai ser muito importante, já que eu sempre digo para vocês, a mecanização é fundamental. Então tudo que eu penso no sistema, gente, eu estou pensando na mecanização. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ser todo esse processo de recebimento da máquina, entrega técnica, vamos bater o papo também sobre funcionamento do próprio equipamento, tá, gente? E depois vocês vão ver o funcionamento no campo, a colheita propriamente dita, para a gente ver a eficiência do trabalho da máquina. Então antes de você assistir essa primeira parte do vídeo, vão ser três, e talvez tenham um bônus ainda, eu peço a vocês que dêem um likezinho, apertem o sininho e compartilhem suas redes sociais. E também, quem quiser ajudar o canal e toda essa pesquisa que a gente faz de campo aqui, gente, para vocês, aperta o valeuzinho e contribua lá financeiramente com o canal. Fica aí com os vídeos que eu acho que está imperdível para você entender um pouco mais do que a gente está propondo. Pessoal, semiárido, tem jeito. Quem acreditar, vem com a gente e começa observando mais um passo que nós estamos dando no sistema ILF Mata Branca, que é o processo de mecanização, neste caso, pessoal, a colheita do capim maçai. Mas depois nós vamos ter colheita da pornúncia, colheita da gliricídia, e no futuro próximo, eu sei que nós vamos ter também a colheita da palma, porque tem empresa trabalhando aí nesse processo que alaboremos. Eu vou estar junto com vocês mostrando essa tecnologia. Tá bom? Valeu! E aí, Matheus, tudo bom? Seja bem-vindo aí, cara. Tudo bom? Vocês estão vindo de onde? Fortaleza. Fortaleza? Massa, dia hoje, pessoal, 4 de agosto, Matheus e Oziel fazem parte da equipe lá dessa equipe e vocês vão fazer a entrega técnica da máquina, cada capim. Então, pessoal, quem está adquirindo um equipamento, uma coisa fundamental eu acho que é comprar de uma empresa que tem uma equipe que faça essa entrega técnica. O que eu acho importante porque, primeiro, que muita gente compra, como é o meu caso, nós estamos comprando a cada capim, que eu acho que tem pouca máquina aqui ainda no Ceará, e a gente está conhecendo agora. Então, eu falei até para o mestre Jana Ilson, que está aqui, filmando para nós, para dizer não, não vamos mexer na máquina, porque a gente está esperando vocês chegarem, montar o equipamento e a gente começar a fazer o teste. E uma coisa que eu fiquei muito satisfeito, porque em pouco tempo, na verdade, a máquina chegou, depois da compra, 12 dias, estava aqui dentro de casa, e com dois dias, rapaz, vocês estão aqui para entregar a máquina, viu? Pois, quanto tempo vai ter essa operação para montar o equipamento? Mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia. E aí depois a gente pode ir para o campo testar? Pois, meu amigo, pegue as ferramentas e vamos jogar duro. Beleza? Vamos nós. Bom, pessoal, vocês viram aí as imagens montando o equipamento, né? Rapaz, você falou que era uma hora e meia, mas demoraram uma hora. Então é eficiente, hein? Mas, Matheus, explica aí, o que vocês fizeram aí? Porque a máquina chegou, o rapaz não pedeu, né? Ela estava aqui, desse lado de cá, né? O que mais vocês montaram aí? E se ela já está pronta aqui? O carçalista está pronto para a gente acompanhar tudo. A máquina está pronta. Primeiramente, nós tiramos os pneus, né? Estava aqui. Nós desempachamos aqui. Aí encaixa primeiro os pneus. Tivemos que levantar com uma caixa para estar igualzinho com os parafusos que estão sempre encostados. Montamos aqui, montamos o outro pneu. E montamos isso aqui que é para puxar o rebote. Ah, o rebote. O rebote encaixa aqui. Montamos a bica que ela veio desmontada também. Fuguei os parafusos daqui para ela rodar, que ela vem travar. Aí nós folga, roda. Puxamos elas daqui, encaixamos e colocamos o cilindro que apartou hidráulico. O hidráulico, né? E do jeito que ela está aqui, ela está pronta para trabalhar. Só é encaixar o cartão e começar a operar a máquina. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Tem uma posição certa aqui para botar essa parte do rebote, assim, uma medida que vocês fizerem? Isso aí pode variar de acordo com a questão do doutor, né? Como é que ele quer? Se ele quiser o rebote mais para cá, ele traz ela mais para cá. Se ele quiser ela mais para cá. Eu tenho esse espaço, né? Daqui até onde? Daqui até onde? A bica é na roda, é giratória. Ela tanto joga para lá, para cá. Tanto joga para cá, quanto para lá. Então vai crescendo todo o doutor, como é que ele vai querer puxar o rebote. E a bica ele vai poder mudar pelo hidráulico? Pelo hidráulico. É chamada pelo hidráulico. É isso? Essa aqui, ela fecha a calha. Tá. Assim, ela vai jogar mais. Assim, ela vai jogar mais perto do rebote. A bica, ela fica assim, sem girando. Aí eu posso fazer esse movimento? Ela pode rodar novamente no hidráulico. Então tem o hidráulico em duas partes. Uma é para uma mangueira, para baixar e levantar. E a outra é para fazer o movimento. E a outra é para girar 90 graus. Eee, Janaí. Isso. Show, hein? Show, viu? Rapaz, massa demais. Então é o seguinte. Bom, nós vamos esperando o trator. O trator vai chegar. A gente vai acoplar tudo aí, né? Já, já. E a gente vai para o campo testar. Vocês vão acompanhar, né? Sim, sim. É o mestre Gonçalo, que é o ninja. O mestre Gonçalo está chegando aí. Vocês vão conhecer essa figura aí. E vai ajudar a gente a botar a máscara para funcionar. E vocês vão ficar de olho lá para ver se dá tudo certo. Vem. Vamos lá, gente? Vamos. Então vamos lá, gente. Bom, Matheus, terminamos aí. Terminamos. Você é prontinho? Pronto. Pode ser a você que a gente estava esperando o Gonçalo. Sim. Esse é o cara. Aí é. Né? Gonçalo, meu filho, você chegou. Pô, meu amigo. Vem de Fortaleza hoje. Saiu 5 horas da manhã? 5 horas da manhã direto aqui para a fazenda para a gente ter um dia aí de aprendizado e eficiência, com certeza. Show de bola. Gonçalo, eu falei assim para esse aqui. Eu falei, olha, eu quero uma coisa mais elaborada para mostrar, porque eu queria aproveitar o momento. Não é só para apresentar a máquina. Correto. Eu queria tentar falar um pouco do sistema que nós usamos aqui, que é o sistema de integração lavoura floresta, que eu acho que a máquina se encaixa bem. E aí eu disse assim, como eu já te conheço há um bom tempo, eu falei, eu vou explorar você. Não vamos falar há quanto tempo para a gente ter entregue aqui, não. Mas vamos só falar uma coisa que foi um trabalho muito bacana. Eu estava na Emates, gente. Eu era presidente da Emates e o Gonçalo era representante da Baldan aqui no estado do Ceará e fez um trabalho maravilhoso naquela época, inclusive com o plantio direto e tudo mais. Há mais de 20 anos nós já falávamos em plantio direto aqui. E tudo começa também com o Raimundo abrindo essas portas aí para a gente, na época da Pátria e da Baldan, para trazer o plantio direto aqui para o estado. Esse trabalho, de uma certa forma, foi descontinuado, mas temos tudo aí para retomar todo o processo, porque esse processo, integração, lavoura, floresta, nós estamos fazendo com isso. E você já iniciou, já iniciou muito bem? Já é, é um projeto novo. Nós vamos só criar, vamos trazer mais colaboração. E eu fiquei feliz que eu te encontrei lá na Sequipe e eu falei, agora você vai com a gente lá fazer o filme, tá? Pode ser, obrigado aí pela Sequipe por ter seguido assim. Então, Gonçalo, vamos lá. Os meninos fizeram o trabalho aqui da entrega técnica. Tudo certo, a maquininha está pronta, só estou esperando o trator para a gente acoplar e para a gente começar a fazer os testes no campo. Perfeito, vamos sim. Eu busquei a máquina que eu pudesse estar fazendo a colheita de capim de porte baixo. Perfeito. Porque dentro do meu sistema, eu já estou mostrando aí para o pessoal, eu deixo ruas com capim entre as ruas de Palma. Então, isso para mim vai ser uma rotina de colheita do capim para fazer silage ou pré-secado, que essa máquina também faz. Inclusive, eu comprei o acessório para fazer o pré-secado. Não chegou porque eu pedi depois. Sim. Mas vai chegar e aí me diga assim, o que você pode falar dessa máquina, qual é o diferencial dela? E a gente vai mostrar já já para o pessoal no campo, mas qual é o diferencial dela, Gonçalo? Qual a diferença da colhedora de forragem, vamos citar um implemento, um para ela. A colhedora de forragem, você trabalha com um sistema de facas. Ela vai colhendo ali, cortando e você, aquilo tudo é alimentar. Vai jogado para o rotor, do rotor vai para uma carreta, da carreta para o coxo. Aqui você tem praticamente a mesma operação, só que o sistema de colheita é outro. O corte não é feito através de facas, nem de navalhas. Ele é feito através de martelos. Como é esse conjunto de martelos? Nós vamos funcionar a máquina, colocar no trator para o pessoal entender como é que funciona isso. Mas como é que o martelo vai pegar terra? Não, nós vamos pegar capim, por enquanto. Eu posso ir de 5 até 15, 20 centímetros. Quem vai determinar isso é a necessidade do produtor, no caso hoje, na sua propriedade. Você pode colher capim na colhedora, você não conseguiria fazer. Você tinha que fazer uma série de adaptações na colhedora para você. E esse é o resultado. E a colhedora, muitas vezes, ela não acompanha, não copia tanto o solo, já que ela é colocada no hidráulico do doador, como copia uma máquina dessa. Então, ou seja, uma máquina com martelo cortando para o chão, você vai ter uma eficiência muito melhor. Vai danificar menos o teu solo. Então, isso já começamos a falar na conservação do solo e preservação. Vai te deixar uma camada um pouco melhor do que deixaria a colhedora, se a colhedora tem lá o seu sistema e, às vezes, ela bate aqui no solo e vai compactando o solo. Aqui você não tem problema, você não tem rodas auxiliares. Agora, vamos lá. O que diferencia ela? Porque nós precisamos também deixar o produtor informado que a nossa intenção é falar de cada produto para o que ele serve. Qual é a diferença dela, da parte positiva, nós falamos. O que diferencia? Eu não consigo ter o mesmo tamanho de picado que eu tenho na colhedora com ela. Certo. Porém, para quem está no sistema, e não importa o tamanho do picado, essa é a melhor máquina, porque é mais eficiente. Sim. Vamos imaginar, Raimundo, só para você entender. Olha o tamanho, veja aí, a espessura dessa bica. É bem, eu estou vendo a diferença. E se nós pegarmos uma colhedora, você pegar uma colhedora é metade, deixa eu ver. Então, a produção dela é lá em cima, só que não tem o mesmo tamanho de corte. Agora, para você pegar o cabinho daquele corte e jogar para cima da carreira, a melhor máquina é essa. É. Existe um tamanho de corte maior dela. Mesmo assim, eu quero ver como é que a gente faz um processo de ensilagem que fique bacana. E mesmo que ele fique um pote um pouquinho maior, mas que fique legal para conservar. Não, isso é... E aí entra também até o processo da pré-secagem, né? Sim. Que vai ajudar muito nesse processo. Coisa que você não vai conseguir com a colhedora convencional. É. A colhedora convencional, o máximo que você vai ter lá é 1.6, 16 milímetros. E uma coisa, gente, importante, e a história do pré-secado, que eu estou muito focado também nele, estou esperando o equipamento, hoje nós não vamos poder mostrar, mas nós vamos mostrar depois, que é o seguinte, na dieta dos animais, principalmente animais de mais alta produção, a gente precisa, às vezes, inserir fibra longa, tá? Então a minha ideia também é produzir esse material que a gente possa até, no meu caso, além de eu usar aqui dentro de casa, eu também estou fornecendo para alguns produtores que têm vaca aqui mais alta de produção, que vai ter exatamente uma partícula maior. E, logicamente, eu quero produzir capim de qualidade. Tem que ser. Não é fazer qualquer coisa. Viu? Hoje nós vamos fazer um teste, que é uma área que eu só estava esperando a maquininha chegar. Ó, sufoco, meu amigo! Nós vamos falar aí de preço depois, dar uma noção pessoal. Sim, sim. Mas é sempre assim, gente. Eu sempre brinco, Gonçalo, o seguinte, quem não tem dinheiro tem que ter paciência e persistência. E bons amigos. E bons amigos. Então, demorei para eu comprar, mas comprei, graças a Deus. Mais uma questão técnica aqui, Gonçalo. Pois não. Essa máquina, ela precisa de qual potência de trator mínima para rodar? Importantíssimo. Se você perguntar, de uma máquina de arrasto, ela tem o sistema hidráulico que nós vamos mostrar. Isso aqui é para transporte. E nós podemos depois, você pode trabalhar com ela, direto no engate rápido, ou pode trabalhar também com hidráulico. Mas isso aqui é para transporte. Na hora que você está no campo trabalhando, por ser uma máquina que tem um auxílio, depois a gente pode frisar lá a parte de trás, ela tem dois pneus ali. Em primeiro lugar, te dá estabilidade. Segunda, ela retira um pouco do peso que o trator tem. Ou seja, agora nós chamamos de arrasto. Retira um pouco da força de arrasto. Então, uma máquina dessa com o trator, acima de 70 cavalos, você trabalha tranquilo. Ai, mas o meu tem 60. Trabalha. A força que você precisa aqui é na tomada de potência do trator. E não na força de arrasto. Eu acho isso importante, porque, eu fico imaginando assim, nós estamos frisando, dentro do sistema que a gente está trabalhando, a gente tem que buscar a mecanização dos processos. O agricultor familiar, ele já está, vamos dizer assim, no geral eu vejo que tem uma idade, às vezes, avançada. Não tem mais a força de trabalho que tinha antes. E a outra coisa é que ninguém merece. Você está no meio dia fazendo trabalho de muito esforço físico. E além de tudo custo, dificuldade até de mão de obra. Então, eu acho essa questão do camarada ter um trator T-AZ com a potência menor, que tudo hoje é muito caro, ele poder usar essa máquina. Porque, às vezes, aquelas máquinas, todas as máquinas, nem uma máquina boa, você pegar uma máquina de colheita e linha, que até vocês representam também, tem equipamentos muito bons, mas, assim, exige uma potência de trator maior. Sim. Então, é uma outra faixa de potência, que não atinge a maioria aí que a gente sempre tem. Quando nós pensamos em equipamentos, tanto nós, como concessionários, ou a fábrica, quando fabricam um determinado produto, ele tem que ir conhecer. Cada região do país, ela tem uma faixa de potência médica. Então, se você vai para o centro-oeste, você tem uma potência lá de 140 cavalos. Aqui nós estamos falando de 70. Porém, lá são 10 mil hectares, aqui nós vamos plantar mil. Ou vamos colher mil. Então, já é feito dessa forma. Eu fui lá, na época, a gente estava escolhendo as máquinas. Estudei muito, você me ajudou pra caramba. E vocês trabalham com outras colhedoras. Aquela, por exemplo, a colhedora em linha. Quais os equipamentos que vocês produzem hoje? Eu não optei por ela, pelo meu sistema ser outro. Mas qual que vocês trabalham hoje? Nós temos dois tipos hoje. A parte de colher em linha, ela estava começando já a ser gradativamente substituída pela área total. Está com uma linha de colhedoras e está trabalhando em linha. E nem sempre a produção, ou seja, o plantio estava na linha correta. Então, eu tratava de fazer aquele zigue-zague, deixava para a parte sem colher. Então, também, por isso que é importante esse nosso trabalho do campo. Esse trabalho que você vem fazendo aí ao longo dos anos. Pra gente levar lá o que está chegando de novidade. Então, hoje, temos a magriminha, tem. Se você plantar ali tudo retinho, acabou. Não tem problema nenhum. Está tudo bem alinhado. É fácil fazer isso. Com os equipamentos convencionais, é muito difícil. Mas, um bom operador, uma terra, plano é um bom sim. Mas, quais os equipamentos que vocês têm lá? Uma colhedora. Trabalhamos com a linha, a JF. A JF. Então, colhedora de forragem, JF, em linha ou área total. Aí, você começa de uma margem de um metro e vai até uma margem de três metros e vinte. Isso aí é de acordo com a sua velocidade. Área total, como o nome diz, não importa se é misto, se é capim, se a linha é... Se plantou aqui, se plantou ali, ela vai pegar tudo, vai plantar tudo. Então, se você precisa de máquina pra colher uma área total, pra fazer forragem, já direto pro animal, colhedora de forragem, JF. Se você precisa de plantadeira, aí nós temos uma gamba de plantadeira. Nós temos desde a plantadeira, que nós chamamos de pivotada, aquela barrinha. Plantadeira antiga, lá. Nas PLBs, nós trabalhamos com diversas marcas. A mais comercializada com nós, hoje é a Moldan, né? Depois nós temos outras linhas aí, vence tudo. E outros fabricantes, nós não temos fechado com só, não. É, gente. Então, tem plantio, preparo de só, temos grade, temos plantadeira, temos pulverizadores e outra... Ei, bicho, você tem que me agradecer, eu vou fazer um propaganda retorna dessa equipe, viu? Você pediu pra falar pra mais. Você aproveitou bem aí, meu bicho. Eu só perguntei da colhedora, pô. Você já quer fazer o marketing de tudo, pô? Eu só falei de 10%, dá falta mais um pouco. E os tratores e etc. Ô, gente, é o seguinte. Assim, ó. Eu vou botar, ô, Gonçalves, você vai me dizer aí o telefone pra turma entrar em contato lá, dessa equipe? Tem o telefone lá central, alguma coisa assim? Vamos lá, gente, ó. Se você precisar de qualquer produto, implementos, tratores, colheitadeiras, é só você entrar em contato com a Sequipe Zap, facinho pra você decorar, ó. 85, que é Fortaleza, código de área, 3444444. Sequipe Zap. Pode chamar que a gente se atende. E, ó, quero estar junto com vocês, fazendo uma outra entrega técnica, igual eu tô aqui hoje com o Sr. Ramon. Ah, cabrinho. Aprendendo e ensinando. Então, Gonçalves, tudo já foi explicado. Eu acho que coisa mais técnica. Vamos falar lá no campo? É, não. Porque aí você vai mostrando aí como é que é, como é que não é. Isso é importante. Essa entrega técnica, quando nós fazemos no campo, que é um diferencial dessa equipe, nós hoje, dentro de Fortaleza, é a única empresa que tá fazendo isso. Essa aproximação da fábrica, aqui, ó, com o homem do computador. Pra mim isso era obrigatório, não é obrigatório, não? Não. É mesmo? Estamos batalhando pra que isso seja. É, rapaz. Mas, hoje é uma coisa que só nós, das quatro revendas oficiais dentro do Estado hoje, nós somos a única revenda que atua. E isso não é um trabalho da fábrica, é um trabalho da sequência. Da revenda. Então, nós trabalhamos... Então, a importância disso é que hoje, você não vai pegar a máquina, montar e pegar os meninos agora, pegar o carro, pegar o carro aqui e vambora. Não. Vai funcionar. Eles vão junto agora. Vamos trabalhar. Ou seja, provar, mostrar pra você, tudo aquilo que nós falamos aqui, provar isso no campo. É isso que nós vamos fazer. Bom, então, Gonçalo, nós vamos... Vamos deixar, então, pra explicar mais no campo, ver o funcionamento. Sim. E aí, a gente vai trocando mais ideias aí. Então, nós... Beleza? Então, vamos lá. Valeu, pessoal. Bom, gente, nós mostramos aí, a entrega técnica, feita aí pelos amigos Matheus e Oziel. Depois, eu tive o prazer de receber aí o Gonçalo, pra gente poder bater um papo rapidamente sobre a questão técnica da máquina. E agora, eu convido vocês, pessoal, pra assistir a segunda parte do vídeo, que é onde nós vamos mostrar a operação, mostrando aqui como é que nós vamos fazer nas nossas áreas de palma forrageira, que aí tá dentro do sistema de integração lavoura-floresta, esse sistema que a gente tá trabalhando, tá? Então, vocês vão ver aí que é muito importante vocês assistirem a esse vídeo, que é um complemento de tudo que nós estamos falando, tá? Então, eu tô pegando uma máquina já existente no mercado e colocando no sistema que ele já tava aqui mesmo, antes mesmo de eu conhecer a própria máquina pra eu tomar a decisão de comprar. Então, eu convido vocês aí a assistir a segunda parte do vídeo, que nós vamos fazer a colheita. E outra coisa, vai ter uma terceira parte que nós vamos falar do material, nós vamos fazer uma silagem, pra depois a gente acompanhar o resultado desse processo. Então, assiste o segundo vídeo agora.